Rei do Universo, o vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, para que, oferecendo-se um altar da cruz, como vítima da reconciliação, consumasse o mistério da redenção humana e, submetendo ao seu poder todas as criaturas, oferecesse à vossa infinita majestade o reino eterno e universal, de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, reino de justiça, de amor e de paz. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, reclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do Universo, Cheis os arcanjos e o terra, da Tua glória, oh Sala, 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 oh Sala. Osana nos céus, bendito que vai em nome do Senhor. Osana nos céus, osana, 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 osana nos céus. Osana nos céus, osana, 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 osana. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, todas as criaturas cantam os vossos louvores. Preparais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. e não necessais diria-lhe para vós o povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Que unidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, assegurar-nos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. No noite em que eu lhe ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu-lhe e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e mei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Deu ao ovo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graça, Deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bem, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória e em desamito. Estéreio de nosso, E anunciamos-nos pela Vossa Morte, e torná-nos-nos a ter essa graça, e seguimos-nos o Senhor Jesus. Segurando-nos agora, Senhora Mundial da Paixão Redentora do Vosso Filho, a Sua admiral da despedição e ascensão aos céus, e esperando a sua vida numerosa, nós vos oferecemos a ação de graças e de sacrifício vivo e santo. Olhai-lhe benignamente para a alvação da Vossa Igreja, e vendo-lhe a vítima que nos reconcebeu convosco, e fazei-lhe alimentando-nos do corpo e sangue do Vosso Filho, cheias do Seu Espírito Santo, sejamos, em Cristo, um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna, em companhia dos Vossos aleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Santo António, nos bem-aventurais apóstolos e poderá-los lácteos e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o Vosso Alcedor. Por este sacrifício da Reconciliação, Rai do Senhor, a salvação, se reatlar-vos ao mundo inteiro, confirmai a Vossa Igreja na fé e na benedade, ao longo da sua peregrinação na Terra, com o Vosso Sérgio Papa Francisco, o Nosso Bispo João, todos os bispos e meninos sagrados de todo o ponto de vós, Ademir, atendei dignamente às preces desta família, com os dignastas, reuni-nos na Vossa Presença. Reconduzi a vós, Pai do Mundo e Borda, a todos os Vossos filhos dispersos. Lembrar-nos dos nossos irmãos profundos, José Martins e Carnação Mendes, Maria José, Mãe de Borges, Filho e Nó, Abel de Anistócio, no quadragésimo terceiro aniversário do seu Pai do Senhor, e de todos os que morreram na Vossa Amizade. Acolhei-os com a bondade no Vosso Reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos comandos internamente na Vossa Glória, nos Vos Cristo, Nosso Senhor, por Ele que concedeis ao mundo todos os bens. Do Cristo, com Cristo e em Cristo, a Vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para o Senhor. Amém. 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 Vem a nós o Teu leite, oferecendo a bondade em nós. Dá-nos hoje o nosso par, em cada dia da nossa existência. Foi bom às nossas ofensas, compro-me a gostar, e dá-nos a chance a ir em tentação. Nós vivemos de todo o mar, nós vivemos de todo o mar. Liberai-nos de todo o nosso Senhor, dá-nos a paz em nossos dias, para que ajudados pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ao vosso nome, meu Deus, e a glória, 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 e a glória. Senhor Jesus Cristo, que disseste-nos aos vossos apóstolos, deixe-nos de paz, dou-vos a minha paz, quando não veja os nossos pecados, mas à fé e a glória, e a glória. Fica-me a glória e a glória, e a glória, e a glória, e a glória, e a glória. Vós, Senhor Deus, como Pai, e a glória, 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 e a glória. O reino de Deus, perdidas o nosso pecado, da piedade de nós, da piedade de nós. O reino de Deus, perdidas o nosso pecado, da piedade de nós, da piedade de nós. O reino de Deus, perdidas o nosso pecado, da piedade de nós. O reino de Deus, perdidas o nosso pecado, da piedade de nós. O reino de Deus, perdidas o nosso pecado, da piedade de nós. O reino de Deus, perdidas o nosso pecado, da piedade de nós. O reino de Deus, perdidas o nosso pecado, da piedade de nós. O reino de Deus, perdidas o nosso pecado, da piedade de nós. O reino de Deus, perdidas o nosso pecado, da piedade de nós. O reino de Deus, perdidas o nosso pecado, da piedade de nós. O reino de Deus, perdidas o nosso pecado, da piedade de nós. O reino de Deus, perdidas o nosso pecado, da piedade de nós. O reino de Deus, perdidas o nosso pecado, da piedade de nós. O reino de Deus, perdidas o nosso pecado, da piedade de nós. O reino de Deus, perdidas o nosso pecado, da piedade de nós. O reino de Deus, perdidas o nosso pecado, da piedade de nós. O reino de Deus, perdidas o nosso pecado, da piedade de nós. O reino de Deus, perdidas o nosso pecado, da piedade de nós. O reino de Deus, perdidas o nosso pecado, da piedade de nós. O reino de Deus, perdidas o nosso pecado, da piedade de nós. O reino de Deus, perdidas o nosso pecado, da piedade de nós. O reino de Deus, perdidas o nosso pecado, da piedade de nós. O reino de Deus, perdidas o nosso pecado, da piedade de nós. O reino de Deus, perdidas o nosso pecado, da piedade de nós. Amém. 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 Era só para não passar em branco, não é que todas as pessoas que trabalharam, todas as pessoas que ajudaram.